Bom, meninas, então, eu já hidratei meu cabelo, tá? Eu vou mostrar, eu vou deixar o link do vídeo aqui, ou então aqui embaixo, de como eu faço uma hidratação vitaminada no meu cabelo, usando um complexo de vitamina, triconforte, bevantol, e uma hidratação muito, muito, muito boa. O cabelo realmente fica muito macio e muito hidratado já na primeira aplicação. Aí agora eu vou mostrar como eu finalizo o meu cabelo. Ele já tá seco, tá? Aí eu vou partir ele no meio. Eu prefiro secar ele com uma camisa de algodão porque aí fica com menos frizz. Porque aqueles feupuzinhos da toalha fazem com que você fique com mais frizz ainda. Aí eu vou usar esse meu creme de cabelo pra cabelo cacheado, que eu mais gosto de todos. De todos que eu já usei, esse foi o que eu mais gostei. Tem esse e tem o da Lola Cosmetics, a linha Curly. Curly? Tá, traduz aí como é, pronuncia como você queira, tá? Mas é a linha pra cabelo cacheado da Lola Cosmetics, que eu também já fiz resíduos no blog, eu vou deixar aqui embaixo. E também são os dois meus cremes, dois cremes pra cabelo cacheado favoritos. Só que eu nunca uso um creme de cabelo purinho, só ele. Geralmente eu sempre misturo, esse aqui tá até acabando. Tá, que como esse aqui já acabou, eu vou ter que usar esse daqui, que também é ótimo, só que eu tô testando ele agora ainda. Então eu recebi a linha inteira. Desculpa se você estiver ouvindo alguma música no fundo, é que meu vídeo não sempre resolve escutar pagode bem na hora que eu tô gravando vídeos. Então, eu vou usar esse creme de cabelo aqui, que é da Escape, que é a linha Cássio Perfeitos. Eu tô testando ele ainda, então por isso que eu não fiz resíduos no blog. Mas eu já tô gostando, pelo menos nos primeiros dias que eu usei. Mas como que eu faço? Eu aplico um pouco de creme na mão. Ó, essa quantidade aqui. E eu vou adicionando mais cremes que eu uso. Tipo, eu adiciono esse aqui, esse selante, que ele é protetor, da Tutanate. E adiciono esse selante aqui, que ele tem 11 aminoácidos da linha Mave. Eu já fiz a resenha da linha Mave também. É muito bom. E aí eu pingo algumas gotinhas aqui. Ó. E aí eu vou formar um cremezinho, normal. E vou aplicar em todo o comprimento do cabelo. Tem gente que prefere dividir o cabelo em várias partes e ir aplicando. Mexa, mexa. Eu prefiro aplicar só na metade do cabelo, depois na outra metade, porque eu acho mais rápido. Daí eu aplico em todo o cabelo e vou fazendo tipo uma fitagem. Que é você ir puxando os cabelos assim, ó. Fazendo essas fitazinhas. Que o produto penetra melhor no cabelo e na hora que ele seca, pra cachear, fica muito melhor. E aí você dá uma ênfase também nas pontas. Que como eu já disse, o cabelo cacheado sempre tem as pontas ressecadas. E aqui atrás. Quem tem a raiz oleosa, é bom evitar estar usando muito creme direto na raiz. E aí eu vou fazer a mesma coisa do outro lado agora. Fazendo o mesmo procedimento que você faz na natação. Que é aquele de puxa e volta. Pro creme penetrar bem no cabelo, nas fusticulas do cabelo. E aí você vai começar a fazer fitagem. Aí eu jogo ele pra trás, que é como eu geralmente uso o cabelo de lado. Antes de eu fazer algum penteado, então, de eu partir ele de lado, eu jogo ele todo pra trás. E parto aqui no meio. E vou ativando os cachos. É esse movimento aqui que vai fazer com que o seu cabelo fique mais cacheado ainda. Quanto mais vezes você fizer isso, melhor. E aí se você ver que uma parte tá mais seca do que a outra, você pode aplicar mais creme, tá? Pra ficar uniforme. Aí agora eu vou esperar ele ficar menos seco, ou menos molhado. Ele ficar quase seco. E vou fazer um coque pra poder ele secar melhor. E os cachos ficarem mais definidos. Aí quando estiver secando, eu volto aqui pra contar pra vocês. Aí gente, quando ele tá assim, mais ou menos seco. Eu gosto de fazer assim, ó. Eu já tá ensinando um vídeo aqui no canal, mas eu vou fazer de novo. Eu pego ele todo pra trás. Bem folgado, tá? Não aperta pra não marcar o cabelo. Aí vou fazer aquela ativação de novo. Bastante, bastante. E vou prendendo um coque bem soltinho. Isso é pra, tipo assim, quando você for sair de casa, você tá se arrumando pra sair de casa. Aí pra você não sair com o cabelo todo molhado, ele secar o vento, que é horrível. Aí você prende o cabelo assim, tá? Um coque bem alto, frouxinho. Que aí quando ele secar, ele vai estar muito mais definido. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto